Muitas vezes eu estou fazendo o dedeado e eu não fico só na paletada alternada. Muitas vezes eu acabo descendo ela para as cordas para baixo e depois subindo. É melhor ou pior ou indiferente? Do que você ter só uma técnica fixa. Não tem melhor ou pior, porque depende da situação. Deixa eu te explicar. Aquele exercício de paletada sobre a corda que eu passo no início da guitarra do zero, que é esse daqui. Eu já tive de trabalhar a paletada alternada. Então, quando eu alterno no sentido da paleta, faço baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Eu estou fazendo um som percussivo diferente em cada nota. Então, fica uma coisa... Com a guitarra desligada, vocês vão ouvir. Fica uma coisa bem destacada. Mas, quando eu alterno, eu corto uma nota soando sobre a outra, principalmente se tiver abafado. E, geralmente, a gente vai abafar. Então, isso daqui soa estranho. Não é impossível, mas soa estranho você imaginar que vai ter um solo em cima disso, que vai ter alguém cantando em cima disso. Agora, quando você mantém o sentido da paleta, você faz uma nota soa sobre a outra, isso vai servir de cama para alguém lá cantar alguma coisa, soar e etc. Então, eu diria que, quando você está acompanhando alguém, o ideal no dedilhado não é uma regra. Mas, o ideal, normalmente, é que você mantém a fita paletada e crie uma cama harmônica para o cara poder brincar. Então, acabar não sendo tão fixo assim. Você pode ter uma liberdade de acordo com a música. Isso, exatamente. Agora, tem várias músicas, né? Que podem ter uma base assim. E ter um solo em cima disso, sem problema. Entretanto, não é tão comum. E outra, fazer esse movimento alternado exige mais, né? Não dá uma possibilidade, mas ele exige mais. O que é ótimo para acertar a paletada alternada, que é o que eu sempre falo, né? Para evitar aquele movimento, assim, que usa o antebraço para paletar, porque aqui você perde o controle. Então, nesse exercício de paletada sobre a corda... É isso, né? Esse som, né? Então, ajuda muito na questão de como trabalhar a dinâmica do instrumento, entendeu? Tudo começa no ataque, entendeu? Na primeira nota que você dá... Então, vamos lá.